Olá pessoal, Urgeu aqui de novo com dicas sobre manutenção em aquecedores a gás. Quando se vai à loja comprá-lo, vem, está lá escrito 10 litros por minuto, 15 litros por minuto, 20 litros por minuto. O que significa isso? Significa que este equipamento tem a capacidade de aumentar em 20 graus a temperatura da água que ele recebeu por minuto, tá? Resumindo, um aquecedor de 20 litros por minuto aumenta 20 graus na temperatura da água inicial por minuto. Um aquecedor de 15 litros coloca 20 graus a mais na temperatura da água que ele recebeu por minuto, certo? Gostou do nosso conteúdo? Te inscreve no nosso canal, teremos novidades aí pela frente!